Bom dia a todos. Meu nome é Cristina, eu sou a monitora que vai acompanhar essa mesa. Essa é a Mesa Redonda 7, com o título Avanços no Funcionalismo. A gente tem a presença aqui da senhora Amanda Heiderich Marchon, que é a mediadora, a senhora Thaisa Pérez de Oliveira, uma das debatedoras, e a senhora Marise Matos Deulaglio Ratinier. Cada uma terá 35 minutos para expor sua comunicação, depois são 15 minutos para o debate, e, ao final, vai haver um sorteio de três livros. Então, eu vou passar uma lista de presença para que todos assinem, para que possam participar do sorteio ao final. Uma boa mesa a todos. Bom dia a todos. Para os que não me conhecem, sou a professora Amanda, sou professora da Universidade Federal do Espírito Santo, e, juntamente com as professoras Marise e Thaisa, a gente faz parte do grupo de trabalho de descrição do português Dampol. É um prazer estar aqui hoje mediando essa mesa. Vou começar aqui a apresentação da professora Marise, bem sucintamente, para não roubar o tempo dela. Então, a professora Marise Matos possui licenciatura e bacharelado em letras pela Faculdade Ibero-Americana, mestrado e doutorado em linguística e língua portuguesa pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita, fez pós-doutorado na State University of New York e na University of Amsterdam. Atualmente é professora assistente e doutora da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, onde leciona desde 1995. Também é membro titular do Conselho Functional Grammar Foundation e membro externo do Researched Group of Functional Discursive Grammar. Seu atual projeto de pesquisa, intitulado Gramática Discursiva Funcional da Língua Portuguesa, Fase I, busca investigar o vasto conjunto de resultados descritivos da língua portuguesa feitos a partir do suporte teórico da gramática discursiva funcional. Além desse projeto, a professora Marise desenvolve também pesquisas sobre a interação entre as categorias de tempo, aspecto, modalidade e evidencialidade, segundo a GDF, em que ela dá continuidade a uma linha de investigação das categorias qualificacionais que vem estudando na última década. Tem experiência na área de linguística, com ênfase em teoria e análise linguística, atuando principalmente nos seguintes temas, funcionalismo, modalidade e evidencialidade. Com a palavra, a professora Marise. Bom dia a todos. É sempre muito curioso ser apresentado pelo resumo do Lattes, porque a gente põe lá e depois não se identifica mais com ele. Mas essa sou eu, sim. Só que eu trabalho na Unesp de Rio Preto desde 1990. 1995 foi o ano em que eu virei doutora, por isso mudei de categoria. Então, o Lattes conta a partir de 1995. Obrigada, Flávia. 1990 foi o ano em que eu comecei a trabalhar na Unesp, em que eu fazia um curso de... Já está contando o meu tempo, eu estou contando a história. Fazia um curso sobre advérbios com o querido professor Ataliba, que mudou a minha vida, porque eu resolvi estudar modalidade por conta dos advérbios modalizadores. Andava de São José do Rio Preto a Campinas para fazer um curso com ele. Bom, vamos lá. E valeu cada quilômetro rodado. Eu quero inicialmente agradecer ao GEL, em nome da Lívia, pelo convite para participar dessa mesa redonda sobre avanços no funcionalismo. Faço esse agradecimento por dois motivos de natureza diferente. Primeiro, quero agradecer a forma delicada e extremamente eficiente com que fui e estou sendo tratada em todos os contatos que tive com o GEL. Como ex-secretária do GEL, na gestão presidida pelo Roberto Camacho, lá no século passado, em 1998, confesso que eu fiquei sensibilizada por estar agora do outro lado da organização. Sei o tamanho da tarefa que é organizar um seminário do GEL e sei exatamente o tanto de energia que se gasta com esses contatos. Daí o meu reconhecimento e agradecimento pela forma afetuosa mesmo com que essa diretoria trata os seus convidados. Obrigada, Lívia, e obrigada a toda a diretoria e todos os envolvidos na organização. Parabéns por essa excelente edição do nosso seminário. O segundo motivo do meu agradecimento está ligado ao tema dessa mesa. Agradeço a oportunidade de falar sobre um tema que me é tão caro ao lado da também cara Thaisa. Há alguns dias, no Congresso Bianual da Comunidade de Pesquisadores em Gramática Discussivo Funcional, na UFSCar, a Flávia Irata, para comemorar os 40 anos das nossas reuniões, organizou uma retrospectiva de todas as edições dos congressos da Gramática Funcional de Dicke e da sua sucessora, a Gramática Discussivo Funcional de Renguevel de Mackenzie. Nessa retrospectiva, voltamos a 2004, em Oviedo, na Espanha, quando, na primeira participação do grupo de brasileiros, eu fiz a proposta de organizar o evento seguinte na Unesp de São José do Rio Preto. E lá, naquele evento, estava a Thaisa, uma das muito jovens pesquisadoras selecionadas pela então Functional Grammar Foundation para serem financiadas pela Fundação. Exatos 20 anos depois, estamos juntas nessa mesa e, ainda que trabalhemos em modelos teóricos diferentes, continuamos as duas como funcionalistas convictas. Como diria minha mãe, quem sai aos seus não degenera. Somos, Thaisa e eu, filhas acadêmicas da grande funcionalista brasileira, nossa querida Marielena de Moura Neves. Então, obrigada, Géo, por essa oportunidade, por estar aqui trabalhando ao lado da Thaisa. Ok, então vamos trabalhar. Quando recebi o convite para essa mesa, pensei em fazer uma fala apontando os avanços recentes da teoria da GDF, tendo em vista que essa é uma teoria que está em constante desenvolvimento. Pensei. Vou falar da linearização, ilustrando com o trabalho novo do Keis Rengeveld. Vou falar da camada do nível interpessoal, ilustrando com o trabalho do Ricardo Gioni. Vou falar da proposta da nova camada do nível representacional da Evelyn Kayser. Mas, em seguida, pensei no caráter mais amplo da audiência característica do Géo, e não me pareceu adequado fazer uma fala tão específica que seria certamente enfadonha para aqueles que não trabalham diretamente com a teoria. Vamos agora descobrir como é que isso funciona. Pronto. Obtei, então, por organizar essa fala em quatro etapas. Eu vou falar sobre os princípios norteadores da elaboração da gramática discursiva funcional. Vou falar como o modelo se renova e avanços e expressão lexical. Primeiro, eu vou dar uma visão rápida do modelo e dos princípios norteadores. Depois, vou apenas listar algumas atualizações do modelo que resultaram do trabalho de um grande conjunto de pesquisadores que vem se utilizando da GDF tanto para a descrição de línguas individuais como para a análise tipológica de um conjunto de línguas. Por fim, mostro alguns avanços recentes incorporados ao modelo que resultaram especialmente da aplicação e testagem das predições da teoria em relação à hierarquia que essas categorias qualificacionais têm, apresentam, na área com a qual eu venho trabalhando nos últimos anos. E mostro um pouquinho, muito rapidamente, dos problemas que a análise da expressão lexical dessas categorias, como é o caso da língua portuguesa, traz. Então, passando para os princípios norteadores da elaboração da GDF, eu prometo não gastar mais do que cinco minutos com essa parte. Eu sei que é árdua para quem é do modelo, árdua para quem não é do modelo. Uma abordagem funcional da linguagem, qualquer que seja ela, deve considerar não apenas os recursos lexicais, morfos sintáticos e semânticos permitidos pelo sistema da língua, mas também os modos como esses recursos são empregados no ato de comunicação. Obedecendo a esse princípio, a GDF configura-se como uma abordagem pragmaticamente orientada. Seu modelo de análise parte da intenção comunicativa para a articulação das expressões linguísticas, tendo o ato discursivo como unidade básica. A GDF foi concebida inicialmente para ser uma versão revisada da gramática funcional desenvolvida por Dick e seguidores a partir de 1978. Nesse modelo, ainda que a abordagem dos fenômenos gramaticais recorresse frequentemente a explicações de base discursiva, a unidade máxima de análise era a frase. Desde o início dos anos 90, vários seguidores da gramática funcional apontavam a necessidade de expansão da unidade de análise da gramática funcional da frase para o discurso. Eu passei o texto para elas, eu esqueci completamente dela. Perdão, gente. Eu preciso me controlar, porque eu falo naturalmente muito depressa. Já estou de novo falando depressa. Ok, mas então se me dá mais minutinhos, está bom? Desculpa, gente. Então, desde o início dos anos 90, vários seguidores da gramática funcional apontavam a necessidade de expansão da unidade de análise da gramática funcional da frase para o discurso, uma vez que esses fenômenos linguísticos, muitos deles só podem ser explicados em termos de unidades maiores que a sentença individual. Muitas expressões menores do que a sentença funcionam como enunciados completos e independente dentro do próprio discurso, como o caso de vocativos. O próprio Dick, em um dos últimos capítulos da versão publicada em 97, e também em Rengevelde em 97, propõe um modelo de gramática que considera o discurso, mas o discurso era visto como um nível adicional acima da oração, em uma abordagem que ficou conhecida como organização em camadas ascendentes. Em Rengevelde 2000, a arquitetura da gramática discursiva funcional foi proposta. E, desde então, ela sofreu sucessivas reformulações até chegar ao modelo atual, que foi publicado em 2008 em coautoria com Larram Mackenzie. Em um processo de criação quase online e de revisão quase coletiva, só permitido pelos novos modos de interação digital em que a distância física inexiste, as ideias iniciais de Rengevelde Mackenzie foram discutidas ativamente por um grande grupo de pesquisadores em diferentes países que testavam a aplicabilidade da teoria na descrição das mais variadas línguas. Rengevelde Mackenzie defendem a ideia de que um modelo adequado de gramática requer tanto a aplicação de uma organização em camadas que se estenda ao nível do discurso quanto o reconhecimento de vários níveis de análise. Eles propõem, então, um modelo de gramática que é modular e hierárquica, o que significa que as definições dos níveis e nas camadas superiores determinam e restringem as possibilidades nos níveis e camadas inferiores, caracterizando uma organização chamada de top-down. Na descrição dos atos discursivos, Rengevelde e Mackenzie reconhecem a necessidade de postular tanto um componente gramatical quanto três componentes adicionais que interagem com o componente da gramática. O componente conceitual, onde surge a intenção comunicativa, o componente contextual, onde se armazenam todos os aspectos da comunicação que podem influenciar o funcionamento do componente gramatical, e o componente de saída, onde acontece a tradução da representação fonológica do ato discursivo para a forma fonética ou gestual. Rengevelde e Mackenzie postulam que o componente gramatical é tanto mais efetivo quanto mais sua organização se assemelhar à produção linguística do indivíduo. Assim como a produção começa com as intenções comunicativas, progredindo em direção descendente à articulação, eles propõem uma implementação dinâmica da gramática que começa com a informação que provém do componente conceitual e que termina com uma representação fonológica que será transmitida ao componente de saída. Nessa figura 1, a gente nota que o componente gramatical e o componente contextual afetam diretamente o componente gramatical. A interação entre esse último e o componente contextual, aliás, é bidirecional. O contexto afeta a produção da linguagem e a produção da linguagem se armazena no contexto. Por fim, o componente gramatical envia informações ao componente de saída para que a linguagem se exteriorize no mundo. É importante notar que os níveis se relacionam uns com os outros por meio de operações representadas por círculos nessas figuras. Há uma distinção fundamental entre formulação e codificação. O processo de formulação está relacionado com a especificação das configurações pragmáticas e semânticas que são codificadas em uma língua. Em termos de formulação, as línguas podem diferir de vários modos, como, por exemplo, no tipo de função pragmática e semântica, que é relevante para a descrição do sistema gramatical. O processo de codificação está relacionado com a forma morfocintática e fonológica que a configuração pragmática e semântica toma naquela língua. Em termos de codificação, as línguas podem diferir, por exemplo, na ordem de palavras, no inventário de fonemas, nos tipos morfológicos. O componente gramatical se estrutura em quatro níveis hierárquicos distintos, nos quais, em dois deles, acontecem as operações de formulação da linguagem relacionadas à função das unidades linguísticas. E, nos outros dois, essas informações são codificadas formalmente. O primeiro desses níveis é o interpessoal, que contém operações pragmáticas e retóricas empregadas pelo falante para atingir seus propósitos comunicativos. O representacional, por sua vez, é composto pelas operações semânticas, que fazem o mundo extra-linguístico significar. No morfo sintático, a produção dos níveis anteriores é codificada em unidades formais e ordenadas de acordo com os moldes de cada língua. E, por fim, no fonológico, se organizam as unidades virtuais que representam sons, gestos, e símbolos para que sejam expressas na forma de linguagem real pelo componente de saída. A hierarquia... Um minuto a mais para cada vez que eu apertar... Ela falou que é aqui. Então, a hierarquia entre os níveis da estrutura do anunçado pode ser vista nessa figura, que o que vai ser especialmente importante para nós é a percepção de que, na estrutura da gramática discursiva e funcional, as camadas de organização semântica e pragmática são hierarquicamente ordenadas. A estrutura geral desses dois níveis de análise é exibida na figura 3. Dentro e entre os níveis e camadas, os símbolos indicam o domínio do escopo. Assim, o nível interpessoal tem escopo sobre o nível representacional e, dentro de cada nível, as camadas mais à esquerda têm escopo sobre as camadas mais à direita. Ok. Vencida essa parte da apresentação necessária, senão não consigo fazer o restante, ainda que feita de maneira muito superficial, eu quero conversar sobre o tema de fato dessa mesa, que são as inovações. Para cá não funciona, para cá funciona melhor. como o modelo se renova. A comunidade de pesquisadores em GDF se reúne bianualmente em conferências em que são apresentados trabalhos de descrição e análise desenvolvidos dentro do modelo. Em anos intercalados, são realizados workshops com temas específicos com o objetivo de buscar o desenvolvimento e o aprimoramento da teoria. Nesses workshops, os trabalhos devem procurar responder a algumas das perguntas ou dificuldades relacionadas especificamente ao tema do evento. O evento é fechado, apenas os autores que tiveram os seus trabalhos aprovados para discussão participam dele. Cada trabalho é lido com antecedência por todos os participantes e em uma semana, durante toda a semana, eles são discutidos por todos os participantes. Assim, naturalmente, em cada workshop, de cada workshop, resulta um conjunto de avanços que são alcançados tanto pelas discussões teóricas como pelos resultados descritivos. Apresentando apenas os temas mais recentes... Juro que não sou eu, viu, gente? Apresentando apenas os temas mais recentes das últimas edições, nós temos o tema da gramaticalização de tempo, aspecto, modo e modalidade, que é o tema que eu vou apresentar na sequência, a morfologia derivacional, a competição e produtividade na morfologia, quais são os processos concorrentes, quais são as restrições à produtividade, em 2019, a interface entre os quatro níveis de representação, quais condições restringem as possíveis combinações, quais incompatibilidades de representação são permitidas, em 2021, uma modificação, modificadores são elementos lexicais de diferentes tipos e complexidade, que têm escopo sobre uma camada interpessoal ou representacional específica. Então, em 2021, se perguntou como a teoria capta as diferenças de escopo, não apenas entre modificadores pertencentes a camadas diferentes, mas também entre modificadores pertencentes a uma mesma camada. E, em 2023, o último, sobre a ordem de palavras, quais são os fatores interpessoais e de representação que desempenham um papel na coloquiação de elementos dentro da oração, da frase, qual é o papel das funções pragmáticas na ordenação. Obviamente, eu não seria capaz de falar sobre os avanços que resultaram de todos esses eventos, dada a especificidade de cada tema, mas cada um desses workshops resultou em uma publicação de um volume especial em revista ou em livro e as referências podem ser facilmente encontradas na página da Functional Discourse Grammar. Passo, então, a mostrar, em uma linha cronológica, os avanços alcançados no tratamento de algumas categorias qualificacionais, em especial a evidencialidade, tema com o qual eu venho trabalhando há algum tempo. Eu acho que a bateria está acabando. Uma vez que, como vimos, a GDF tem como princípio a organização hierárquica das unidades linguísticas, as categorias qualificacionais são definidas em termos do seu alcance semântico. Assim, aspecto, tempo, modalidade, evidencialidade e negação não são categorias unificadas na sua aplicação às camadas de organização semântica e pragmática, mas elas se dividem em diferentes subcategorias de acordo com o seu escopo. É o que a gente vê na tabela 1, em que essas categorias foram distribuídas no modelo de 2008, mas eu já incorporo algumas atualizações de 2011. Algumas implicações teóricas decorrem do que está exposto nesse quadro. Os subtipos que operam em camadas mais altas têm escopo sobre aqueles que operam em camadas inferiores, implicando, por exemplo, que um evidencial reportativo tem escopo sobre uma marca de tempo absoluto e não o contrário. Quando operam em uma mesma camada, não há relação hierárquica entre as categorias. Assim, a análise de ocorrências em que há pelo menos duas categorias com escopo sobre a mesma camada deverá revelar quais outros fatores entram em jogo na interação entre essas qualificações. Quando expressas por unidades morfossintáticas de mesmo estatuto, isto é, palavra e palavra, clítico e clítico, morfema e morfema, a ordenação dessas unidades deve refletir as relações de escopo pragmático e semântico das categorias que codificam. Tendo em vista que, em português, a evidencialidade, a modalidade, o aspecto e a temporalidade expressam-se amplamente por meios lexicais, a combinação sintática entre os elementos que marcam essas categorias deverá ser sintomática das relações interpessoais e representacionais que elas estabelecem e deverá permitir a comprovação das predições da teoria. Essa abordagem vem se mostrando produtiva e adequada para a análise tanto da língua portuguesa quanto para a análise tipológica das línguas nativas do Brasil, como se vê em algumas publicações que eu destaco aqui para vocês, nem vou ler porque o meu tempo agora já está rolando. Na impossibilidade de comentar todos os avanços na descrição dessas categorias, eu destaco apenas alguns resultados mais recentes relacionados à evidencialidade, meu objeto de estudo predileto, como vocês sabem. Aqui eu apresento então os subtipos evidenciais segundo o trabalho de 2015. Mas comento que na publicação da GDF de 2008, a evidencialidade era considerada um subtipo de modalidade. A superposição entre os valores de modalidade epistêmica e evidencialidade é bastante comum em muitas línguas e há uma aproximação natural entre a relativização do valor de verdade de uma proposição e a indicação da fonte da informação veiculada pelo falante. Uma vez que informações relatadas, por exemplo, são percebidas com diferentes valores a depender do tipo de fonte identificada ou não. Um evento percebido é assumido como factual ao passo que um evento inferido não. assim, a evidencialidade mesmo descrita no modelo de 2008 como a indicação da fonte da informação disponibilizada pelo falante foi considerada como um subtipo modal. Essa proposta foi revista de 2008, foi revista nesse trabalho nosso de 2015 quando analisamos um conjunto de 64 línguas nativas do Brasil e encontramos no material descritivo de 34 delas menção à existência de evidenciais gramaticais. a partir desses dados nós propusemos o reconhecimento de quatro subtipos de evidencialidade que vocês viram no quadro 2. A reportatividade que indica que o falante está retransmitindo a mensagem de outra pessoa o que a gente vê em 1 em que o falante relata algo que ele ouviu de alguém e o clítico T sinaliza que essa informação tem natureza reportada. Em 2 a inferência marca que uma informação é fruto de um raciocínio embasado pelo conhecimento existente do falante e a gente tem o sufixo com indicando que se trata de um cálculo mental a partir de conhecimentos. A dedução em 3 que expressa um raciocínio embasado por evidência perceptual o falante percebe as marcas da mordida e a partir do que ele vê ele deduz que o cachorro mordeu e a percepção de evento que indica se o falante testemunhou ou não testemunhou a ocorrência de um estado de coisas e a gente tem aqui então o sufixo ti indicando que o falante não viu o estado de coisas comer acontecer. Esses quatro tipos de evidências foram tratados como uma categoria distinta da modalidade nesse trabalho de 2015 diferenciando portanto se diferenciando do trabalho de 2008 da proposta inicial. Para tanto considerando as predições decorrentes de uma abordagem estratificada os recursos que nós utilizamos foram a co-ocorrência desses operadores se dois operadores co-ocorrem eles necessariamente pertencem a categorias diferentes e em várias dessas línguas nós tínhamos a co-ocorrência de evidenciais e modais. Esses quatro tipos foram que nós caracterizamos em 2015 foram mantidos até 2018 quando a partir da análise da língua cofã falada na Colômbia Rengeveld e Fischer identificaram um quinto tipo evidencial gramatical ou tipo a citação que opera que opera na camada do ato discursivo citação que nós conhecemos por expressões lexicais nesse caso o falante não reconta apenas a mensagem de um enunciado mas ele reproduz por completo o ato de fala em que a informação foi dita segundo os autores a diferença entre reportatividade e citação é que a citação é usada em contextos de reprodução literal e pode se combinar com diferentes ilocuções ao passo que a reportatividade não pode se combinar com todos os tipos de ilocuções e ela é empregada quando o falante reconta uma informação com as próprias palavras como obviamente a gente sabe mas isso se mostra na impossibilidade de co-ocorrência dos operadores gramaticais então em cinco a gente tem um exemplo de citação que é marcado pelo morfema quem por meio do qual o falante sinaliza que está citando uma ordem portanto uma força ilocucionária do outro falante obviamente então o quadro dos subtipos evidenciais tiveram que ser alterados é essa evolução que eu quero mostrar para vocês então vocês tem aí a gente tem os dois quadros na versão de 2015 que já era reformulada a partir de 2008 e na de 2018 a gente tem um novo subtipo evidencial identificado na camada interpessoal bom essa evolução na descrição no entanto não chegou até o fim em seu trabalho recente isso Silva 2024 defendido há um mês analisa uma amostra composta por 14 línguas faladas nas Américas e nas regiões de fronteira entre a Ásia e a Europa já que a presença da evidencialidade não testemunhada é frequente nessas áreas e agora o foco então passa a ser um tipo específico que foi a modalidade a evidencialidade de percepção de evento identificada no modelo anterior e que ele vai reclassificar como não testemunhada que é a função de indicar que o falante não presenciou a ocorrência de um estado de coisas e a gente pode se perguntar mas qual é a função porque alguém teria um marcador desse tipo numa língua porque a gente pensa nessas categorias a partir da nossa experiência com línguas de expressão lexical então em Ringeveld e Rachner 2015 nós agrupamos a evidencialidade não testemunhada e a evidencialidade sensorial em um mesmo subtipo quando eu percebo um evento quando eu percebo a ocorrência de um evento ou percebo a não ocorrência de um evento a gente entendeu a partir daquelas línguas que analisamos como um mesmo subtipo que nós denominamos de percepção de evento que então nós entendíamos que tanto o evento marcado como testemunhado como o evento marcado como não testemunhado diziam respeito a qualificação de um estado de coisas estavam portanto na mesma camada essa é na verdade uma fusão bastante comum nos trabalhos sobre evidencialidade mas as análises de Silva 2024 mostraram que nessa fusão vários sentidos diferentes estavam sendo abarcados em algumas línguas marcar um evento como não testemunhado tinha um sentido genérico correspondendo indistintamente a um evento relatado e inferido se eu estou fazendo a informação de algo que eu não experienciei isso é naturalmente algo que me foi relatado ou algo inferido nos parece que é o sentido mais corriqueiro mas segundo Silva 2024 em várias línguas a ausência de percepção sensorial veiculada pelo evidencial não testemunhado não se resume a contextos de relato ou inferência essa hipótese é motivada pela coexistência e pela concorrência entre o não testemunhado e evidenciais que expressam evidencialidade inferida ou relatada novamente se você tem um não atestado junto com uma inferência naturalmente são dois tipos diferentes mais devagar de novo desculpa é um esforço mas eu vou tentar me avisa sempre por favor o meu natural é falar muito mais rápido do que isso desculpa perdão bom quais foram os argumentos utilizados para fazer essa distinção primeiro foram dois os argumentos primeiro esse evidencial é empregado em outros contextos de ausência de percepção sensorial como em orações negativas se você não pode perceber um evento se a oração é negativa aquele evento não aconteceu e eu tenho uma marca para dizer que eu não testemunhei se é negativo eu não testemunhei segundo lugar enquanto evidenciais de dedução inferência e reportatividade e estação especificam meios cognitivos e interacionais por meio dos quais o falante obtém a informação o não testemunhado funciona como um índice idêntico isso é muito legal ele situa o falante como distante da ocorrência de um estado de coisas em termos de tempo e espaço se ele não testemunhou necessariamente ele não está no mesmo espaço e tempo em que aquele evento aconteceu então novamente o que acontece o quadro dos subtipos precisou ser refeito e aqui a gente tem no último versão de 2024 a inclusão no evidencial que ocorre na camada do episódio já tínhamos a dedução passamos a ter o não testemunhado e o que antes era chamado de percepção de evento para não confundir passou agora a ser chamado de sensorial tanto o que é esse Rengeveld como eu que fizemos a proposta de 2015 ficamos plenamente convencidos da argumentação e da exemplificação apresentada pelo Vitor Silva mas não é essa argumentação que me interessa mostrar aqui o que eu pretendo na verdade é mostrar como essa evolução se deu como esse avanço ocorre no interior do modelo como apontam é difícil você me dar cinco minutos se não deixar eu falar depressa como apontam Rengeveld e Mackenzie um aspecto crucial da metodologia da GDF é o de que o processo de formulação conforme refletido nos níveis interpessoal e representacional não fará para qualquer língua distinções que não estejam refletidas na língua em questão assim em uma língua na qual a evidencialidade não é refletida morfocintaticamente ou fonologicamente ela simplesmente não será indicada como operador da formulação embora a teoria da GDF torne os operadores de evidencialidade disponíveis como uma opção ética ou seja relevante segundo a perspectiva externa segundo a perspectiva do observador me perdi já que não há comprovadamente línguas em que são feitas distinções já que há comprovadamente línguas em que são feitas distinções relevantes para cada língua é preciso determinar se esses evidenciais são pertinentes se são hêmicas ou seja se são relevantes para aquela língua e cultura da mesma forma para todas as outras categorias apresentadas no modelo de acordo com a discussão das hierarquias implicacionais nenhuma das distinções feitas na GDF carrega inerentemente uma pretensão de universalidade isso é sempre muito importante lembrar e é esse aspecto que permite as revisões como as que mostrei aqui novos dados podem permitir a identificação de novos subtipos ainda não descritos no modelo mas abarcados por ele perfeitamente inseridos na estrutura em camadas mas há uma coisa que nesses três minutos que agora me restam eu ainda tinha mais o que falar mas eu quero mostrar que é como como fazer para se é assim como fazer para testar atestar a validade da teoria ou ainda como fazer para falseá-la vocês viram que a gente tinha uma proposta inicial duas categorias fundidas numa só na proposta seguinte separamos em duas na seguinte acrescentamos um subtipo na seguinte distribuímos um subtipo em dois então tudo é possível e a gente pode ir mudando conforme o sabor das novas línguas o que a gente descreve então isso só é possível dentro do modelo em função da característica modular e hierárquica que vai permitir a verificação da sua aplicabilidade decorre então desse caráter hierárquico das camadas um conjunto de predições que eu vou apenas listar não vai dar para comentar que são a co-ocorrência de subcategorias se elas co-ocorrem é porque necessariamente pertencem a categorias diferentes a existência de subcategorias você tem numa mesma você pode ter em uma língua um modelo um sufixo só de uma subcategoria em outra você pode ter especificações de três, quatro sufícios da mesma subcategoria de qualquer forma é uma previsão que decorre também dessa estrutura hierárquica de que existe uma relação uma relação implicacional se você tiver uma língua que você tem a expressão da inferência necessariamente você tem também das subtipos menores de dedução ou da percepção de evento o que não é esperado e até hoje a gente não encontrou o que reforça a firmeza do suporte teórico é que você tem uma língua que expresse percepção do evento por exemplo e inferência no entanto você pode sem portanto o modelo do meio isso do ponto de vista da gramaticalização também a gente consegue mostrar porque você só vai ter novos valores em camadas representando camadas contíguas eu vou pular o próximo slide só e eu termino a questão do aparecimento dos novos o anterior aparecimento dos novos significados e a gente consegue comprovar claramente com a gramaticalização fiz isso com os verbos modais do português do Brasil deu certíssimo o seguinte a ocorrência de orações complemento você só pode ter se você tiver um verbo que indica um verbo como acreditar ou pensar um verbo de atitude proposicional ele só vai encaixar uma unidade proposicional ou inferior a ela e isso se deve porque o próximo para terminar é característico do tratamento dessas categorias na GDF o fato de elas serem analisadas como pertencentes a dois módulos diferentes o primeiro módulo relativo a ação linguística e o segundo a designação em cada módulo as noções de hierarquia e escopo são usadas para explicar uma série de propriedades do sistema de tempo modo e aspecto assim como a ordem a co-ocorrência ou a não co-ocorrência dos morfemas relevantes bem como os graus de sua gramaticalização esse trabalho essas essas predições e essa característica do modelo hierárquico foram usados para descrever para analisar a expressão do aspecto identificando a habitualidade em todas as camadas do nível representacional por Jome a relação entre tempo e evidencialidade por mim mesma a negação também identificada em todas as camadas do nível interpessoal e do nível representacional um trabalho muito bonito do Rengeveld e a da gramaticalização dos verbos modais entre vários outros seria uma delícia falar sobre esses eventos sobre esses avanços todos eu queria mostrar para vocês como isso funciona só para só para deixar para dizer que eu ia mostrar serviço mais um slide só para mostrar eu ia falar sobre a expressão lexical de algumas categorias qualificacionais em português porque a possibilidade de polissemia dos itens lexicais complica bastante mas também é uma forma de mostrar a firmeza a eficácia do modelo porque ele dá conta de explicar essas polissemias essas ambiguidades mas já extrapolei o meu tempo e não vou dar conta de mostrar de qualquer forma é sempre um prazer muito grande falar sobre categorias qualificacionais para cada coisa que a gente aprende a gente descobre mais cinco ou seis que a gente não sabe e qualquer um que queira trocar figurinha comigo sobre essas categorias ou sobre qualquer um dos temas que a GDF pode ajudar a tratar eu vou ficar muito feliz de fazer isso é muito fácil me achar na Unesp de Rio Preto pelo e-mail também desculpa não ter me planejado direito mas eu não estou acostumada a falar devagar obrigada gente obrigada Marisa vou agora apresentar a professora Thaisa e logo passar a palavra para ela que o tempo aqui é valioso né então a professora Thaisa é bacharel em linguística e língua portuguesa pela Universidade de Goiás mestre em estudos linguísticos e doutora em linguística e língua portuguesa pela Unesp atua como pesquisadora visitante em universidades da Áustria da Bélgica e da Escócia atualmente é professora associada de linguística e língua portuguesa da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e docente do programa de pós-graduação em letras da mesma instituição onde leciona desde 2009 a professora também é coordenadora do grupo de estudos sociolinguísticos sociolinguistas sediado na Universidade Federal do Mato Grosso ela é membro também do grupo de pesquisa gramática de uso sediado na Unesp e pesquisadora do grupo discurso e gramática sediado na UFRN dentre suas atividades acadêmicas destaca-se a atuação como membro da comissão de sintaxe da Abralim e como vice-coordenadora e coordenadora do grupo de trabalho de inscrição do português Dampol entre os anos de 2018 e 2023 um importante trabalho da professora Thaisa foi a tradução da obra Construção Construcionalização e Mudanças Construcionais de Trogot Trousdale publicado pela editora Vozes em 2021 quanto aos atuais projetos de pesquisa destaca-se o intitulado Acervo Linguístico do Mato Grosso do Sul trata-se de realização conjunta entre pesquisadores de diversas áreas e de diferentes instituições de ensino e pesquisa brasileiras reunidos pelo interesse em construir um acervo da variedade sul-mato-grossense do português brasileiro de modo a documentar a identidade linguística e sociocultural do Estado A professora Thaisa desenvolve pesquisa nas perspectivas da gramática discursiva-funcional dos modelos baseados no uso e da gramática de construções Os principais temas de interesse são orações e conectores adverbiais distinção léxico e gramática mudança linguística e intersubjetivação Com a palavra a professora Thaisa Obrigada Amanda Bom dia a todas e a todos Eu quero começar a minha fala então cumprimentando as colegas da mesa Amanda em nome de quem então falar devagar e falar no tempo vai ser um problema em nome de quem agradeço a diretoria e a comissão organizadora do GEL pelo convite especialmente a Lívia por todo o cuidado e a Marise amiga de longa data com quem compartilho o interesse por uma linguística funcional e corretivamente motivada Eu quero dizer ainda registrar ainda que esse GEL é especialmente prazeroso porque é o primeiro GEL organizado por uma diretoria presidida por uma linguista da minha geração a Lívia a quem eu cumprimento enormemente pelo trabalho desenvolvido Meu objetivo principal nessa fala é discutir a hipótese da similaridade constitucional e defender a organização horizontal da rede que representa cognitivamente a gramática nem sempre consenso entre os modelos Um dos conceitos mais fundamentais dos chamados modelos baseados no uso é a ideia de que a linguagem é organizada em uma rede conceitual de unidades linguísticas convencionais generalizadas a partir de experiências reais de uso Nesse contexto o modelo de organização da gramática em rede tem se mostrado uma ferramenta bastante produtiva para explicar a organização cognitiva de categorias e construções gramaticais representando o modo como indivíduos processam e armazenam informação de forma conectada e não compartimentalizada É que tem um tempo gente Você pode passar para mim? Eu vou te dando o time do slide A natureza das ligações entre construções é o ponto central entre estudiosos sobre configuração da rede Nos modelos clássicos as construções são ligadas por elos verticais que orientadas pela habilidade cognitiva de generalização e categorização organizam construções numa rede taxonômica exibindo diferentes graus de esquematicidade Recentemente diversos autores têm discutido a necessidade de um modelo de análise que considerem também elos horizontais que ligariam construções num modelo no mesmo nível de abstração No geral para discutir a organização horizontal autores mencionam noções como contraste alternância variação e similaridade Não há portanto consenso sobre a natureza desses elos nem sobre os processos cognitivos que os motivariam Mais recentemente autores discutem ainda que na verdade elos horizontais e verticais seriam motivados pelos mesmos processos cognitivos categorização e abstração e por isso constituiriam de fato apenas diferenças notacionais de análise É partindo desse referencial slide que eu faço então a minha fala que está organizada como no slide Eu assumo slide Pode passar Próximo Eu assumo como base teórica a gramática de construções vinculada aos modelos baseados no uso que reconhece como princípio principal o entendimento de que a estrutura linguística é moldada pela experiência Entre as premissas básicas estão A língua envolve pareamentos de forma e significado A gente pode passar Ah não, está certo A relação entre estrutura linguística e o significado não é fixa A não separação rígida entre léxico e gramática A gramática é a organização cognitiva de construções ligadas em rede de modo que nenhuma unidade está isolada e o sistema linguístico é organizado e motivado por habilidades cognitivas gerais Nesse contexto a unidade fundamental de análise é a construção que pode ser desde unidades mínimas como morfemas unidades complexas como idiomatismos e padrões e irregularidades mais abstratos como por exemplo padrão de ordenação e a estrutura argumental Pode passar A construção é entendida como pareamento de forma e significado em qualquer nível de complexidade no plano da forma todas as propriedades convencionalizadas fonológicas morfológicas e sintáticas e no plano do significado todas as propriedades convencionalizadas de sua função As construções estão ligadas umas às outras numa rede cognitiva que inspirada na rede neural busca representar o modo como indivíduos armazenam e processam informações que é o meu ponto de interesse e o que passo a discutir em seguida Em qualquer análise fortemente comprometida com os modelos baseados no uso que é o meu ponto de interesse aqui o entendimento é central o entendimento de que a língua faz parte de uma estrutura conceitual mais ampla organizada numa rede cognitiva em que nenhum nó uma construção está totalmente isolado mas sempre interconectado por relações associativas podem ser acionadas expandidas e relaboradas a partir de eventos de uso vários modelos assumem portão a visão da língua como rede pode passar os diferentes modelos partem do pressuposto de que a rede está organizada então sobre habilidades cognitivas como pensamento analógico categorização abstração rotinização e automação pode passar a partir desses processos a partir desses processos as construções podem formar diferentes conexões associativas que são acionadas sempre que indivíduos processam e armazenam uma estrutura linguística a exemplo de como processam qualquer tipo de conhecimento a qualquer tipo de conhecimento uma questão bem menos concessual nesse contexto então diz respeito a natureza dos elos que ligam os nós aqui concebidos como construções geralmente se distingue apenas entre elos verticais e horizontais Golperg elabora um modelo de rede em que construções se organizam por meio de elos verticais que podem ser de diversos tipos o mais comumente discutidos são os chamados elos de herança que representam relações de generalização e abstração por meio deles construções menos esquemáticas mais baixas na rede projetada ligam-se a construções mais esquemáticas e mais gerais ao compartilharem propriedades de forma e significado mais altas na rede no modelo entende-se que usuários armazenam padrões e subregularidades acionadas para processar eventos enunciados em eventos reais de uso da língua as subregularidades são capturadas pela proposição de subesquemas em vários pontos intermediários dessa hierarquia elos de herança capturam então o processo de generalização que se dá numa ordem bottom-up assumindo que a rede armazena propriedades de forma significada a partir da experiência organizadas em termos de princípios de categorização em um trabalho recente mostrei como conectores adverbiais do português se organizam hierarquicamente pelos elos de herança como se vê na figura projetada no mais alto grau de abstração conectores podem ser analisados pelo esquema x-conge que generaliza sobre propriedades de forma de significado de subesquemas diversos como por exemplo adverbio c adverbio q e prepio q no nível intermediário esses por sua vez generalizam sobre construções como micro construções como exceto c somente c ainda que contanto que no nível mais baixo aí na rede projetada propriedades de forma significada são então abstraídas a partir de instâncias de uso os construtos em que conectores são usados para construir uma relação de sequencialidade especificando uma relação circunstancial entre orações na organização vertical da rede dos conectores elos de herança se especificam um padrão de forma uma combinação morfossintática complexa constituída por um item lexical e uma conjunção no plano dos significados elos de herança especificam uma relação de sequencialidade tal que a oração marcada pelo conector abre um quadro cognitivo para a validação semântico pragmática da chamada oração principal da correlação dessa combinação emergem diferentes significados da relação adverbial todos subesquemas e micro construções herdam essas propriedades que não precisam portanto ser especificadas em cada subesquema e micro construção o que na literatura é chamado de herança de foco especificações podem ser elaboradas por meio de elos associativos que podem ainda ser polissêmicos e metafóricos na organização vertical tanto generalizações quanto instâncias mais específicas são armazenadas de tal modo que construções vão se associando em famílias e agrupamentos os clusters com diferentes graus de acessibilidade e fixação isso significa que exemplares de diferentes categorias conceituais podem participar de uma mesma rede por meio do compartilhamento de propriedades de forma significada e assim se ligam uns aos outros numa ampla rede ao ligar verticalmente construções com diferentes níveis de abstração elos de herança consistem numa característica fundamental da abordagem construcional de orientação cognitivista na medida em que assume habilidades de categorização e abstração como processos elementares da estruturação linguística isso porque o ponto aqui é o entendimento de que a língua é um tipo de conhecimento em eventos de uso indivíduos processam construções a partir de esquemas e suas extensões associando tipos específicos a padrões mais regulares não há portanto necessidade de armazenar cada um dos subtipos separadamente quando aprende a usar a palavra ou qualquer estrutura adequadamente um falante domina toda a rede e não apenas o esquema ou protótipo ou seja o que está realmente por trás da noção de rede é a capacidade dos indivíduos usuários da língua de abstrair categorizar e expandir significados a partir de eventos de uso ao usar uma estrutura linguística qualquer o falante mapeia esse uso como instância de algum esquema mais geral da rede por isso a conceitualização de língua como rede por meio de elos de herança assume tanta força porque está intimamente ligada ao entendimento da língua como conhecimento e uso para Langer a língua pode ser descrita como um inventário estruturado de unidades linguísticas essa estrutura a organização das unidades em redes e grupos está intimamente relacionada ao uso da língua ao mesmo tempo moldando e sendo moldado por ele ainda a concepção de língua como rede é compatível com a visão dinâmica e online da gramática em eventos de uso nós de algum modo relacionados são acionados quase simultaneamente quando relevantes em um evento processo conhecido como expansão da ativação esse processo explica por exemplo como porções de conhecimento ligadas uns aos outros na rede associam instâncias de usos e tipos armazenados o efeito priming serve como evidência desse processo indivíduos recuperam mais rapidamente uma forma linguística específica quando previamente expostos a formas linguísticas relacionadas por exemplo é mais fácil processar a palavra maçã quando previamente exposto a palavras como laranja uva e outras da categoria de frutas em geral do que quando exposto a palavras não relacionadas à categoria fruta ou palavras relacionadas a uma categoria da qual maçã é membro periférico como por exemplo partes do corpo maçã partes do corpo maçã do rosto isso porque construções que estão intimamente relacionadas entre si ou seja intimamente ligadas na rede servem como prime umas às outras mais rapidamente do que construções que estão distantes na rede por essas razões o modelo de organização vertical da rede em elo de natureza taxonômica está presente em qualquer abordagem constitucional por outro lado quando se trata de pensar a rede em termos de organização horizontal os pensamentos são os posicionamentos são bem menos consensuais tanto no que diz respeito à natureza da organização horizontal quanto ao questionamento sobre sua real necessidade que é o ponto de minha fala que passo a discutir a partir de agora de modo geral elos horizontais são usados para dar conta de construções que compartilham um conjunto de propriedades mas diferem em termos de características individuais não especificadas como parte do esquema abstrato que instanciam como já falei que diferentemente do estatuto bem estabelecido dos elos verticais ainda não há um entendimento geral sobre a natureza de elos horizontais e nem sequer um consenso sobre sua relevância para uma teoria gramatical que seja cognitivamente motivada e aqui eu destaco dois modelos o modelo da aloconstrução e o modelo da paradigmatização Capelli elabora um modelo de análise para dar conta de construções que são formalmente distintas semanticamente semelhantes quase sinônimas nos termos do autor que nomeia a aloconstrução Capelli analisa construções as phrasal verbs do inglês e suas diferentes combinações possíveis considerando a variabilidade da posição da preposição e do objeto que em alguns casos pode ainda ter uma posição fixa como demonstrado no exemplo 1 as construções se apresentam em dois padrões formais ligeiramente distintos um padrão contínuo entre verbo e preposição e um padrão descontínuo em que um SN interrompe a ordem do verbo e a preposição apesar das diferenças formais as duas construções tem conforme o autor uma mesma semântica no sentido que veicula o mesmo conteúdo proposicional que é o de puxar a meia para cima está presente em qualquer uma das variantes essa variação segundo Capelli não pode ser analisada por meio de elos verticais elos verticais analisam o vínculo de herança a relação entre uma construção geral e suas instâncias específicas a alternância entre construções formalmente distintas e semanticamente idênticas não pode ser analisada por esse tipo de ligação já que se trata de um mesmo padrão subespecificado no mesmo nível assumir que essa construção é armazenada duas vezes uma vez como instância do padrão contínuo e uma como instância do padrão descontínuo no caso das construções exemplificadas em cinco sem a existência de um nível que represente a relação de similaridade semântica entre as duas é um problema de plausibilidade psicológica para a gramática de construções nesse caso o Capelli elabora um modelo em que analisa propriedades gerais compartilhadas por diferentes construções de uma mesma rede por meio de um super esquema abstrato que o autor denomina construtema especificações e detalhes individuais das variantes são analisadas por meio das aloconstruções concebidas como realizações estruturais variantes de uma construção que é parcialmente não especificada analisadas horizontalmente no mesmo nível de abstração tal como se vê na figura nos elos pontilhados é esse desculpa é porque vai na correria para essa análise Capelli representa o modo como aloconstruções do padrão verbo partícula estão ligadas por meio do elo vertical ao esquema mais abstrato e entre si por meio do elo horizontal pontilhado com duas flechas segundo o autor assim se representa o fato de os dois padrões serem formas diferentes de uma mesma unidade significativa o que também é parte do conhecimento linguístico dos usuários da língua ou seja indivíduos possuem esse fato como conhecimento em sua rede o autor ressalta que a alternância sistemática é em si um dos padrões uma generalização que reside na mente dos falantes isso porque as duas aloconstruções não estão em distribuição complementar isso é em muitos contextos cursivos elas podem substituir uma a outra sem acarretar uma mudança no significado mas embora haja muita variação livre as circunstâncias específicas em que o padrão transitivo verbo partícula é usado às vezes determinam a seleção de uma aloconstrução em detrimento de outra de acordo com uma tendência geral da estrutura da informação os elementos leves e velhos do discurso são normalmente colocados antes dos elementos novos e pesados essa tendência se reflete no já conhecido fato gramatical de que em princípio objetos pronominais devem preceder a partícula enquanto objetos longos especialmente sintaticamente complexos devem seguir a partícula assumindo outra concepção de elos horizontais Vandevelde propõe um modelo que procura representar valores diferenciais de construções no mesmo contexto paradigmático nesse sentido o autor analisa construções parcialmente distintas em termos de forma e de significado mas pertencentes ao mesmo domínio funcional organizadas numa espécie de paradigma construcional para Vandevelde elos horizontais analisam uma rede em que a relação forma a função de uma construção particular pode ser parcialmente motivada em relação aos seus vizinhos isso porque o modo como se dá a oposição entre essas construções similares é em parte uma propriedade que as define por outro lado essa oposição não é algo especificado nos níveis de generalização e abstração mais altos e portanto não podem ser analisados por meio dos elos de herança para analisar sua discussão o autor examina a rede construcional de orações finitas em holandês considerando a posição do verbo que pode ser inicial medial final construções finitas distintas em termos de forma que a posição do verbo são apenas parcialmente distintas em termos de função construções finitas com verbo inicial são usadas em contextos significados não factuais já a ordem verbo final é reservada para contextos em que há diferenças no relevo das informações em especial a distribuição figura fundo daí o seu uso principalmente em orações subordinadas e a ordem verbo medial é usada como regra padrão das orações declarativas não marcadas ou seja as construções pertencem ao mesmo domínio funcional que é finitude mas apresentam diferenças funcionais os contextos de ocorrência além de diferenças formais que são a posição do verbo para Wandeveld as três construções motivam umas as outras não apenas por meio de semelhanças parciais mas também por suas diferenças individuais essas relações de motivação mútua podem ser mais bem analisadas por meio de elos horizontais já que elos verticais analisam relações de herança e assim Wandeveld propõe uma rede organizada em elos verticais e também em elos horizontais que ligam construções no mesmo nível de especificidade e motivam uma a outra em termos de valores de similaridade e oposição pode passar o próprio que eu vou dar uma puladinha as considerações feitas até aqui deixam evidente o entendimento relativamente difuso sobre a organização da gramática em elos horizontais ponto que claramente permanece aberto na abordagem constitucionista o que se tem portanto são modelos distintos que chegam a análise de aspectos diferentes da língua e assim potencializam diferentes impulsões sobre a natureza da linguagem e sobre os mecanismos cognitivos que a modelam embora a natureza dos elos horizontais tenha ganhado grande foco nos últimos anos como se vê em diferentes trabalhos o que há na verdade é um emaranhado de propostas que algumas vezes se sobrepõem ao modelo vertical ou que não se distinguem dele com tanta clareza sem uma resposta mais precisa sobre o seu real estatuto na organização gramatical nesse contexto autores chamam atenção para o fato para a falta de um entendimento sobre a base conceitual de elos horizontais ou seja sobre o mecanismo cognitivo por trás desse modelo de organização da gramática segundo os autores os modelos invocam no geral questões como propriedades compartilhadas e similaridades que seriam próprias também da categorização princípio cognitivo modulador dos elos taxonômicos segundo Ungerer os conceitos de categorização abstração ou generalização taxonomia e similaridade estão intrinsecamente ligados nesse sentido elos verticais e horizontais seriam motivados modelados pelos mesmos mecanismos cognitivos esse é um questionamento também colocado por Esmir Nova e Sommerer como habilidades cognitivas como pensamento analógico rotinização automatização abstração categorização esquematização se relacionam a estrutura e reorganização da rede constitucional o que fica claro na literatura é que a própria natureza dos elos horizontais não está bem estabelecida e carece então de maiores tratamentos como consequência também não fica estabelecida a divisão de tarefas entre elos verticais e horizontais ou seja se elos verticais elaboram uma taxonomia o que faz então os elos horizontais conforme discute Ungerer elos verticais e horizontais seriam igualmente usados para codificar semelhanças entre construções não havendo assim razão para assumir os dois tipos de ligação que codificariam informações distintas sobre a realidade cognitiva das redes construcionais dos usuários da língua pode passar nesse sentido Ungerer afirma que elos verticais e horizontais não codificam mecanismos distintos mas constituem variantes notacionais para representar semelhanças construcionais elos verticais e horizontais codificariam o mesmo tipo de informação e seriam acionados por uma mesma base cognitiva constituindo assim diferenças notacionais e não conceituais no entanto o foco excessivo no processo de generalização abstração representado nos elos taxonômicos negligencia em alguma medida a flexibilidade e a criatividade próprias da gramática do uso linguístico ao assumir que cada padrão é mais bem analisado por si só sem considerar referências implícitas ou explícitas a um possível sintagma alternativo o modelo taxonômico se assenta muito fortemente sobre uma perspectiva puramente semasiológica de interpretação do pareamento forma significado ignorando que embora construções possuam propriedades particulares elas podem ser usadas em contextos semelhantes isso significa que para além das propriedades de forma significada que compartilham construções podem ser usadas para expressar uma mesma intenção comunicativa em contextos similares o que não pode ser capturado por elos verticais já que essa competição se dá entre construções no mesmo nível de esquematicidade e não entre construções com diferentes graus de abstração é nesse sentido que assumo juntamente com outros autores a noção de elos horizontais como necessários para dar conta da competição da competição por contextos e é exatamente nesse contexto que eu analiso conectores condicionais do português esses são os meus dados que não vai dar tempo pode passar para esse trabalho parte de um recorte de análise por mim já realizada sobre orações e conectores condicionais em que descrevi o comportamento de diversos condicionais no português o meu ponto de interesse aqui é mostrar como algumas dessas construções conectoras quase sinônimas que são devem ser analisadas também por meio de elos horizontais representando cognitivamente o conhecimento que o falante tem sobre o contexto de competição e alternância que marcam essas construções na gramática do português para tanto considerem minha análise as micro construções conectoras com tanto que desde que a menos que e a não ser que cuja frequência absoluta é apresentada na tabela para essa discussão levanto suas propriedades pragmáticas semânticas sintáticas e contextuais meu objetivo é mostrar como os usuários da língua tem sim conhecimento de sua semelhança nesse sentido considerando que a rede consiste numa representação conceitual e cognitiva do conhecimento que falantes tem sobre a língua essa similaridade deve também estar representada conforme demonstrei em outros trabalhos conectores condicionais podem subespecificar diferentes valores associados ao significado de condição aqui analiso dois tipos específicos chamados restritivos positivos e restritivos negativos conectores positivos subespecificam que as duas orações envolvidas no enunciado condicional se implicam mutuamente isto é são ambas verdadeiras ou ambas falsas como no exemplo dois por outro lado conectores restritivos negativos promovem uma inversão de polaridade introduzindo uma condição que deve ser negada para a validação do conteúdo proposicional como no exemplo três o que tenho aqui portanto são dois pares de conectores para cada para cada são dois pares de conectores associados a uma semântica comum um primeiro que é generalizado a partir do subesquema xq positivo que codifica uma condição que deve necessariamente ser cumprida ou segue-se necessariamente a não validação da situação descrita na oração núcleo um segundo que é generalizado a partir do subesquema 2 xq negativo que codifica uma restrição negativa indicando que a situação descrita na oração condicional como única condição em que os sentidos codificados na oração núcleo não se validam em termos de pareamento com base na descrição já realizada eu posso representar os dois subesquemas conforme a figura projetada de forma mais geral a partir desses pareamentos propõe por hora a organização vertical da rede dos conectores condicionais em termos de elos de herança conforme a figura 6 no slide lembrando que essa rede é apenas um recorte já que o conjunto de conectores condicionais é como demonstrado em diversos trabalhos bem mais amplos e abriga em cada subesquema desses outras micro construções conectoras além disso a rede é formada ainda por um terceiro subesquema que conceitualiza um significado condicional mais neutro e aberto produtivamente marcado pela conjunção C pelo conector caso e com menor frequência por outros conectores complexos analisados em outros trabalhos a rede representa como conhecimento linguístico é organizado cognitivamente a partir da organização vertical em elos de herança representando o processo de abstração e categorização e como propriedades comuns similares de forma e significado das construções são armazenadas na memória dos falantes segundo a abordagem construcionista falantes armazenam esquemas gerais e abstratos e não construções reais a modelagem da gramática hierarquizada em diferentes níveis de abstração por meio dos elos de herança evidencia exatamente o processo como usuários da língua armazenam essas informações generalizadas a partir da experiência linguística aqui representada pelos construtos nos boxes cinza esses mais embaixo da rede a cada experiência o construto vai deixando rastros na memória do usuário da língua e a medida que essas experiências vão se repetindo ou seja a medida que é exposto repetidamente a instâncias similares o falante começa a identificar padrões e regularidades que são abstraídos num processo um bottom-up e estocados como parte como parte da representação cognitiva daquela construção em outras palavras na organização vertical os esquemas e subesquemas estocam representações cada vez mais esquemáticas abstraídas sobre propriedades similares de forma e de significado de microconstruções que por sua vez são abstraídas a partir de exemplares reais de instâncias de uso da língua representadas em cinza a organização vertical da rede é o ponto mais consensual o meu interesse real aqui é na organização horizontal e por isso me volto a descrever especificamente os traços das microconstruções para entender em que medida elas são similares e se essa similaridade é adequadamente tratada apenas no processo de categorização e abstração de forma de significado das construções representadas nos elos de herança os conectores restritivos positivos constituem unidades complexas formadas a partir de uma base lexical que pode ser um adverbo ou uma preposição representado pela posição esquemática x no esquema e pelo complementizador que esses conectores conceitualizam um cenário único e específico para a validação da situação descrita na oração núcleo partindo das descrições já feitas as propriedades semânticas e pragmáticas dessas microconstruções conectores são resumidas na figura 7 o mesmo acontece com os conectores restritivos negativos igualmente essas microconstruções conectores constituem unidades complexas formadas a partir de diferentes bases lexicogramaticais os que analiso aqui especificamente se formam a partir da combinação do adverbo de exclusão menos ou da estrutura negativa não ser combinados com o complementizador que esses conectores conceitualizam um cenário único impeditivo para a validação da situação descrita na oração núcleo daí a inversão de polaridade vejam que embora formalmente distintas as microconstruções conectoras compartilham uma parte substancial de significado podem conectar orações nos domínios de conteúdo e epistêmico podem projetar uma condição preditiva e uma inferencial no caso das restritivas negativas podem também conectar orações no domínio do ato de fala como consequência codificam distância epistêmica e distância evidencial ou seja estamos diante de duas microconstruções que se diferem apenas na forma mas mantém similaridade semântica e pragmática a partir da especificação de significado das microconstruções conectoras a rede representada na figura 6 pode ser relaborada na figura 8 essa projetada agora ora o ponto fundamental em qualquer abordagem funcional construcionista é de que a gramática dispondo de mais de uma forma necessariamente há de reconhecer alguma diferença funcional nessas formas na gramática de construções esse posicionamento está claramente posto pelo princípio da não sinonimia de Goldberg projetado aí como então dar conta da similaridade semântica e observada da similaridade semântica e pragmática observada entre microconstruções conectoras que em termos de abstração de propriedades não pode ser capturada para buscar essa resposta me volto aos contextos de uso dessas microconstruções afinal a gramática de construções é um modelo baseado no uso e é então exatamente no uso que busca resposta para esse questionamento meu primeiro passo foi a análise colostucional para verificar a força de atração dos lexemas desde contanto menos e a estrutura negativa não ser para a posição aberta nas microconstruções sob análise para tanto selecionei o método da análise colexêmica simples para observar o grau de atração entre os itens e a posição aberta da construção eu já estou terminando os resultados podem ser observados na tabela 2 essa análise quando resulta num valor mais baixo na coluna do atraído revela uma associação positiva entre o item e a posição esquemática no caso do subesquema xq pode passar a tabela a análise colexêmica simples mostra que desde é atraído com menor força pode passar no caso no que diz respeito ao subesquema xq negativo também se nota uma diferença de atração entre menos e não ser que a análise colexêmica revelou que não ser é fortemente atraído para a posição enquanto menos apresenta uma menor força essas diferenças podem estar relacionadas ao grau de consolidação e convencionalização das microconstruções conectoras e seus outros contextos de uso até aqui tenho dois subesquemas instanciados por construções similares semânticas e pragmaticamente mas que revelam diferenças na força de atração para instanciar o subesquema a partir daí busquei diferenças contextuais pode passar eu tenho só mais só mais só mais duas partes considerei para tanto fatores clássicos como posição tempo modo verbal polaridade um primeiro fator que se mostrou relevante pode mostrar um primeiro fator que se mostrou relevante para análise das microconstruções é a posição e aí está a diferença entre a posição das microconstruções um segundo pode passar para acelerar é a polaridade da oração núcleo para resumir então as informações recolhidas aqui há que se ter em mente que no recorte realizado há dois subesquemas cada um instanciado por duas microconstruções com diferentes forças de atração as microconstruções sob análise apresentam similaridades pragmáticas e semânticas substanciais e diferenças contextuais significativas mas não excludentes numa abordagem que seja em alguma medida funcional essas diferenças contextuais não é nenhuma surpresa então o problema que coloco é apesar dessas construções diferirem em contextos específicos elas podem em alguma medida acontecer em qualquer um dos contextos analisados vejam que os gráficos não apresentam nenhuma relação default e no caso das diferenças de tempos verbais essa diferença sequer se mostrou relevante como então dar conta desse fato considerando especialmente que a gramática de construções entende que a modelagem da gramática é fundamentalmente acionada por processos cognitivos e pela experiência poder-se argumentar que traços do contexto podem estar convencionalizados como propriedade do significado entendendo portanto que esses traços fariam parte do pareamento forma significado especificados no nível da microconstrução no entanto mesmo que com menor frequência construções analisadas não se mostraram exclusivas em nenhum contexto o que significa que esses traços ainda não se convencionalizaram por isso proponho aqui a hipótese da similaridade construcional embora microconstruções analisadas não sejam sinônimas elas compartilham uma parte substancial de seu significado e podem ser consideradas como opções construcionais para conceitualizarem o mesmo evento no mundo biossocial embora não apresentem diferenças elas também embora apresentem diferenças elas exibem semelhanças relevantes que devem ser levadas em consideração em uma teoria gramatical em especial uma teoria gramatical que se assume moldada pelo uso assumindo a hipótese da similaridade constitucional entendo que as microconstruções não constituem estruturas independentes mas relacionadas como opções alternativas para descrever os mesmos tipos de evento e assim defendo a configuração horizontal da rede para representar não apenas a similaridade mas também a alternância em contextos semelhantes o que não pode ser escrito verticalmente já que não é possível subespecificar esses contextos pode passar com base nesses detalhamentos apresenta a organização final da rede de conectores condicionais na figura 9 nessa rede elos horizontais entre as microconstruções marcam sua similaridade e motivam a sua competição por contextos de uso ao assumir a alternância construcional entende-se que para além de generalizações baseadas na construção específica há generalizações baseadas em alternância que também consistem em informações armazenadas na representação cognitiva dos usuários nesse caminho pode passar rejeito o pressuposto de Goldberg de que um padrão construcional é mais bem analisado por si só sem considerar referências implícitas e explícitas a um possível sintagma também rejeito o posicionamento de Ungerer deixa eu pular também rejeito o posicionamento de Ungerer para quem elos verticais e horizontais constituiriam apenas distinções notacionais já que estariam assentados nos mesmos processos cognitivos aqui invoca o processo cognitivo conhecido como memória enriquecida segundo o qual indivíduos não estocam as experiências individualmente mas todo um conjunto de detalhes dessa experiência que envolve o contexto inferências e frequências e para finalizar espero assim responder aos dois questionamentos sobre o porquê da organização em elos horizontais indicando a memória enriquecida como o mecanismo cognitivo por trás dessa organização e a alternância de contextos como a divisão de tarefas entre elos verticais e horizontais sempre pautada pela plausibilidade psicológica da gramática para finalizar quero destacar algumas vantagens da configuração integrada da rede cognitiva organizada por elos verticais e horizontais a modelagem da mudança diacrônica já que a competição entre construções pode levar a mudanças na frequência de uso a extensão de padrões e até mesmo o desaparecimento de construções aquisição no processo de aquisição crianças generalizam não apenas padrões e irregularidades rumo a abstratização e categorização mas reconhecem similaridades por meio delas expandindo seus repertórios linguísticos e priming processo por meio do qual uma forma linguística pode facilitar ativação e processamento cognitivo de formas semelhantes o que sem dúvida demonstra a força das relações horizontais é evidente que aqui eu não esgoto todos os testes e análises para verificar a similaridade entre construções conectoras já que outras propriedades podem contextuais como registro de uso tipos e gêneros textuais domínio discursivo teste de percepção de similaridade e priming podem e devem ser incorporados para verificação da hipótese da similaridade constitucional a minha proposta aqui foi tomar os passos iniciais para defender a organização horizontal da rede e os mecanismos cognitivos que sustentam essa organização obrigada a gente vai abrir para poucas perguntas então está franqueada a palavra alguém gostaria de fazer alguma pergunta para as professoras eu quero fazer um pedido pode? pode para a nossa presidenta Lívia que registre em ata por favor que a minha parceira de mesa não obedeceu a instrução de falar devagar bom alguém? Alguém? Alguma pergunta? Posso, então? Porque a velocidade da fala compromete a estrutura da língua e isso também compromete a própria interpretação. A velocidade da fala de quem está ministrando a palestra é importante porque precisamos pensar que são duas línguas distintas e elas se organizam de maneiras distintas também. Então, isso compromete bastante a estrutura da língua e a interpretação. Mas, enfim, eu gostaria também de me posicionar. Eu compreendo também nas comunicações orais. Nós temos um tempo de 15 minutos e, nesse tempo de 15 minutos, não é possível você expressar toda a sua explicação. Então, isso também precisaria ser considerado quando o apresentador é sinalizante. Então, repensar essa questão do tempo, colocando um tempo adicional. Eu acho que isso é um aprendizado para nós todos, porque, como falante, a gente tem que se organizar se são 30, se são... E eu confesso para vocês que eu ensaiei três vezes, me deram 35 minutos e eu falei em 36, mas numa velocidade que jamais eles dariam conta. Então, o meu erro, e acho que de nós todos aqui, é o que eu digo, é um aprendizado. A gente tem que pensar que, em vez de 35, a gente tem que se programar para falar em 30. Não, eu tive 35, então eu deveria ter me programado para o correspondente a 30, para dar tempo de falar pausadamente. É um aprendizado e a gente deve isso à Lívia de novo. Viemos todos aqui para aprender como fazer e fazer melhor da próxima vez. Como você não estava aqui, eu comecei minha fala elogiando a organização e termino a minha participação elogiando de novo a organização de vocês. Obrigada, Lívia. Vamos abrir um pouquinho. É para a professora Marise. Eu conheço muito pouco da discursiva funcional, eu trabalho com o sistema funcional, que tem algumas semelhanças pela origem. Em algum momento tinha convergências, foram substanciadas, mas eu gosto muito de diálogos. E eu gosto particularmente da discursiva funcional no fato de que ela tem ali, acho que não fica como extrato, mas tem um componente contextual. E eu gostaria de saber como fica a modelagem na discursiva funcional desse componente, porque é algo com que eu trabalho na Sistêmico. Fiquei curioso, porque eu não considero a discursiva na minha pesquisa, talvez seja uma lacuna. Acho que não. Como é seu nome? Teodoro. Teodoro. Acho que não é uma lacuna, porque ela é uma lacuna no modelo ainda. O modelo da gramática, o que o modelo dá conta na GDF é do componente gramatical. Ele pressupõe as interações, como eu mostrei naquele slide. Algumas pessoas vêm tentando estabelecer paralelos e descrever não só o componente conceitual, mas também o contextual. E a gente não tem uma proposta definitiva e nem mesmo madura o bastante para descrever o que acontece lá. O que se faz é tratar tudo o que acontece no gramatical como retroalimentado e como resultado de interferência desses dois outros componentes. Há algumas tentativas, sim, e já houve, inclusive, um dos workshops já mais antigos tentando tratar disso e não se entrou em um acordo. O fato é que, no componente gramatical, ainda há tanto para ser aprimorado e que, talvez, quem sabe você, ninguém tenha tido coragem suficiente para mergulhar no contextual e no conceitual e resolver. Mas você é muito bem-vindo. Obrigado. O que eu... A experiência do sistema confissional foi que, conforme foi se subindo para o semântico, pragmático, para o contextual, a comunidade tende a se desintegrar. Eu acho que é um risco, porque o consenso é menor. Mas, então, eu entendo a cautela da teoria, mas agradeço o convite. Gostei muito da sua fala. Obrigada. Mais alguém? Só para finalizar, queria perguntar para a Thaisa o que ela considera de desafiador ou limitante dentro do modelo da gramática de construções diacrônica essa proposta de elos horizontais ou se a teoria, talvez, ainda não avançou suficientemente para dar conta dessas especificações contextuais sobre as quais você falou. Desafiador. Eu acho que é exatamente não pensar a similaridade constitucional, que, em alguma medida, precisa ser reconhecida. Aquilo, evidentemente, não é dizer que são sinônimas, mas os falantes operacionalizam com construções semelhantes que são usadas em contextos semelhantes. ao propor, como a Goldberg propõe, que é o modelo, para quem é mais familiarizado, a noção de organização vertical vem da Goldberg. E o princípio da não-sinonímia exclui, por exemplo, variação. E a mudança emerge de um contexto de variação. Então, eu acho que, na verdade, eu acho que o desafiador é ficar apenas com a organização vertical. Eu acho que a organização horizontal que está sendo pensada, tem outros autores, acho que o Dício seria, talvez, o que mais tem discutido, pensado um modelo de gramática mesmo, elaborado também horizontalmente. Acho que a maior vantagem é essa, em termos de mudança linguística, capturar momentos em que as formas estão em competição e em alguma... Porque os elos, assim como os verticais, os elos horizontais também podem desaparecer. Então, você captura o contexto de competição que vai, em algum momento, pode levar à mudança e esses elos também podem, então, assim, desaparecer e formar outros elos em outros níveis de especificidade ou com outras construções. Eu diria que o desafiador é ficar apenas com os elos verticais. Um avanço, então, no modelo. Sim, acho que a organização horizontal é assumir, mais ainda, o que eu estou falando, conhecem sobre a língua, né? Então, aqui a mesa se propôs a pensar nos avanços do funcionalismo, né? E as duas colocaram isso muito bem. E assim...